Olá população de Mozarlândia, estamos aqui com o deputado e delegado Eduardo Prado. Esse homem ajudou muito na educação do nosso município com emendas parlamentares. Inclusive está no fundo aqui, a construção desse pavilhão do Lilliput, a pedido do vereador Fura Fila. E por isso, deputado, nós estamos aqui parabenizando você pelo seu trabalho. E contamos com muito mais, né vereador? É isso aí, parabéns deputado por sempre estar atendendo o nosso pedido. Parabéns prefeito por sempre estar dando aí a contrapartida e empenhando para a emenda estar aparecendo aí no nosso município. Dando esse respaldo para os nossos alunos. O que eu mandei para a Cafura? Explica aí pessoal. Foi 150 mil para a reforma do Lilliput, mais 45 mil para a reforma da pracinha do setor norte. Inclusive já fez até o projeto, vai iniciar logo mais. Mais 50 mil para a ação, associação que estudou das famílias carentes. Mais 10 mil para a APAI. Agradecer Mosa Arlândia, prefeito Walter Aleixo, vereador Fura Fila, João, esse pequeno gigante, dizer para todos vocês que é uma honra estar aqui. Eu tive, talvez, poucos votos em comparação com vários deputados. Mas o que eu quero é relacionamento e amizade. Esses dois são meus amigos. Mandei aqui mais de 300 mil, vou mandar muito mais. E tenho certeza que estou investindo em educação, estou investindo em segurança pública, porque educação é a base. Por isso defendo os professores, os educadores. Investindo na praça, estou investindo em cultura e esporte. Investindo no esporte também que o Fura Fila sempre nos pede. Em saúde e segurança pública. Obrigado, Mosa Arlândia. Tenham certeza que o delegado Eduardo Prato está à disposição. Em breve, deputado, já foi licitado mais uma sala de aula, uma diretoria aqui, dois banheiros com a direção. Olha só. Que é emenda sua. Por isso, a gente só tem que agradecer. João Henrique, fala aí. O senhor quer falar? Eu quero agradecer o deputado delegado Eduardo Prato por estar trazendo benefícios à educação. Até!